Pois o Baltazar, você lembra né tio, ele trabalhou uma época de frentista lá no posto. Quer dizer, frentista, ele ficava na frente só do posto, mas não que ele abastecesse, porque ele ajudou a construir o posto. Daí o homem lá, o dono, viu que ele era muito trabalhador, disse eu vou deixar esse rapaz aqui trabalhando com nós, contratou ele, mas ele não sabia ler, não sabia escrever, ele achou melhor não colocar trabalhar nas bombas lá, não ia saber fazer os cálculos né. disse ó, teu serviço é pegar esse martelo de madeira e bater no pneu dos caminhões quando vem aqui para abastecer. 25 anos ficou batendo o pneu de caminhão, se aposentou, no dia que estava para sair daí deixou lá um outro para ele treinar. O rapaz disse, o dono do posto disse ó, você pega esse rapaz e ensine ele como é que tem que fazer aí. Ele foi lá pegou o martelo, disse tem que bater nos pneus assim, o rapaz pediu, mas para que que a gente bate no pneu dos caminhões? Ele disse, trabalhei 25 anos aqui, não sei para que que serve, você no primeiro dia já quer saber? Mal Baltazar esse mesmo estava sentado num restaurante almoçando e de repente dois discutindo lá, um falava em economia do mundo, outro contrariava. outro falava em preço de coisa, o inverso contrariava. E ele escutando, falavam disso, contrariava. Falavam que ia aumentar a coisa, outro contrariava. Da apoco olharam para ele e diziam, o senhor tem uma opinião formada? Ele disse, eu não tenho opinião formada nenhuma. As minhas nunca estudaram e nem gostam de ir na escola. Tio e Sobrinho Tio e Sobrinho Tio